Olá pessoal, voltando aqui então aos nossos vídeos, estamos no quarto vídeo, eu disse que seríamos quatro só, mas eu vou ter que fazer mais porque os temas foram surgindo e eu acho que para quem está começando é interessante, quanto mais conteúdo gratuito, sem ninguém aí para cobrar, eu acho que é melhor. Então hoje o tema, como eu havia avisado no vídeo anterior, é prensa plana, vou ter essa aí do lado, prensa plana, essa bichinha aqui do lado, que a gente vai expulsar a sublimação e prensa plana. Então você resolveu, não, eu quero começar a trabalhar com camisetas, com prensa plana, o que eu preciso, o que eu vou fazer, como é que vai trabalhar? Vou fazer um resumo também sobre prensa plana, o que você vai precisar trabalhar para quem quer estampar camiseta, tudo o material que vai no plano. Então vamos lá, você vai precisar de uma prensa plana, a primeira coisa é prensa plana, existe vários modelos no mercado, essa que eu estou mostrando para você aqui agora é a boca de jacaré, é a que eu comecei a trabalhar também, mas existem vários modelos. Você vai precisar também, para trabalhar com sublimação em camisetas, em material plano, você vai precisar de uma impressora Epson. Lembra que eu disse para vocês no primeiro vídeo, quem não assistiu, olha para cima aí que vai ter o primeiro vídeo, que existem muitas impressoras no mercado, porém a que se adaptou ao mercado de sublimação é a impressora Epson. Existem vários modelos, praticamente todo mês a Epson lança o modelo, então assim, aquelas de ato de tinta, modelo Epson, que tem aqueles bookings, reservinhas de tinta, para você colocar tinta lá. Qual é a tinta que eu tenho que usar? Tinta sublimática, existe várias marcas no mercado também. Não, tem parceria com a Anelomarca, se alguma marca quiser me chamar aí, a gente está aí para fazer, para fazer vídeos para essa marca. O que você vai precisar também? Papel sublimático, existe vários tipos de papel sublimático aí, fundo rosa, fundo amarelo, está aparecendo aqui alguns modelos para vocês verem. Então assim, precisa de papel sublimático. O que mais que eu preciso? No software de adição de imagem para editar as imagens suas. Falei que no vídeo anterior, aprenda a mexer com Canva, Canva tem a versão gratuita, é online, você precisa de um computador tão potente para trabalhar com ele. E você vai precisar das camisetas. Aí que entra o negócio que muita gente desiste de trabalhar com camiseta. Quando você vai trabalhar com sublimação, eu estou falando a parte básica de sublimação, você vai precisar de camisetas sintéticas. A camiseta que tem 100% poliéster. Existem camisetas de algodão, poliviscose, poliéster, cetim, não sei o que. Existem vários tipos de tecido no mercado. Porém, para sublimação tem que ser camiseta 100% poliéster. E tem mais um problema que as pessoas esbarram quando vão trabalhar com produto personalizado e trabalhar com camiseta, que é, ah, eu quero estampar em camiseta preta. Dá certo? Sublimação? Não! Dá certo trabalhar com sublimação em camiseta preta. Existem algumas técnicas de termocolante, OPM. O pessoal está lançando coisas bem legais ainda no mercado. Porém, o que eu estou falando para vocês é básico. Trabalhar com camiseta é básico. Você que está começando agora. Você tem que trabalhar com camiseta focado em camisetas claras, brancas, rosinha claro, azulzinho claro, cinzinha claro. Tudo que é camiseta claro. Por quê? Porque vocês têm que entender o seguinte. Lá no meu módulo, lá no meu curso de sublimação, eu esmiúso bastante sobre isso. O que é? Você não vai estampar a cor branca numa camiseta. Você não vai pintar a cor branca no desenho. Ficou bagunçado? Eu vou explicar para vocês. Quando você imprime um desenho e tem o branco lá, o que acontece na verdade? A tinta, a impressora não pinta aquele lugar e deixa branco. A hora que você estampa, ela vai passar o branco da camiseta. Ela vai mostrar o branco da camiseta. Então, você faz o preenchimento de todas as cores. Por quê? A impressora sublimática, ela tem quatro cores. Amarelo, preto, vermelho e azul. Ela faz todas as cores do mundo. Lembra do prézinho que a gente trabalhava, pintar as cores primárias e tal? Ela faz todas as cores, menos o branco. Então, por isso que a gente não consegue estampar a camiseta escura. Fazendo um apanhado disso, vocês já entenderam. Papel sublimático, prensa sublimática, impressora, a opção que se adapta à sublimação, solta a dedição e a camiseta branca ou claro, ou rosinha claro e tal. É isso que você precisa começar a trabalhar. E o que mais eu posso estampar em prensa plana? Você pode estampar tudo que é plano, que seja sublimático. Você pode estampar a almofada, que tem uma boa saída. Você pode estampar azulejo, que tem uma boa saída. Você pode estampar MDF, que tem uma boa saída. Você pode estampar metal, que tem uma boa saída. Você pode estampar tudo que é plano, reto. Por quê? A prensa é plana, você não precisa colocar uma coisa concova, curva, circular e tal. Porque ela não vai preencher 100%. Não vai dar para estampar. Simples assim. Então, é dessa forma que você trabalha com produto personalizado em prensas planas. Ah, Wellington, por onde que eu começo prensa plana ou prensa de camiseta? Como eu disse no primeiro vídeo, eu já falei sobre isso no primeiro vídeo. Volta lá que eu dei uma pincelada sobre isso. Eu acho que de prensa plana é isso. Se você quer aprender mais sobre sublimação, prensa plana, esmiuçar cada produto, cada tipo de prensa, compre, entra lá no meu site Minha Casa Meu Negócio, MCMN. Eu vou deixar aqui o link para vocês entrarem lá, que vocês vão ver que tem coisas bem legais lá. E eu pego sempre e digo assim, o produto trabalhado com produto personalizado é muito legal. Vale a pena investir. Vamos para o próximo vídeo, que o próximo vídeo é de canega. Eu já falei, agora eu vou falar sobre transfer. Transfer é legal. Vocês vão gostar. O vídeo vai ficar bem bacana de transfer. Então, daqui dois dias, para você que está assistindo a sequência de vídeos, vai ter um vídeo sobre transfer. Para você que já assistiu, já passou a data de lançamento, só voltar para cima aí e não perca a sequência, que os vídeos são em sequência. Fechou?